Música Olá amigos, sejam todos muito bem vindos. Alguns amigos nos perguntam se o Auxílio Brasil vai ter direito a tirar o empréstimo consignado, porque isso veio na MP 1106-22, autorizando tanto o Auxílio Brasil quanto o BPC Barra Loas de fazer o empréstimo consignado. Só que até agora o Ministério da Cidadania não publicou as normas. Vejam que para a BPC Barra Loas, o INSS diz que seria a mesma taxa de juros, a mesma quantidade de parcelas e seguiria mais ou menos, ou seguiria o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Porque o BPC Barra Loas é pago, é gerido pelo INSS, coisa que não acontece com o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil é gerido e pago pelo Ministério da Cidadania. E este Ministério ainda não publicou as normas. Beneficiários do Auxílio Brasil podem ter empréstimo consignado? A resposta é sim, porque veio na medida provisória 1106-22 e na data que foi publicada em Diário Oficial da União já está valendo. Só que ficou uma lacuna. A medida provisória veio autorizando o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, mas deixou a cargo do Ministério da Cidadania fazer as normas. E até agora o Ministério da Cidadania não as fez. Vejam que são mais de 18 milhões de famílias do Auxílio Brasil que podem fazer, que estão autorizadas a fazer o empréstimo consignado. Depois que a medida foi implementada, os beneficiários poderão contratar empréstimos com parcelas que serão descontadas automaticamente do benefício mensal em condições bastante vantajosas. É um empréstimo consignado, já usado por aposentados e pensionistas do INSS, autorizado também para a BPC Barra Loas e para o Auxílio Brasil. Como falamos, uma medida provisória, a de número 1106-22, criando a nova modalidade de crédito, foi publicada pelo governo em março passado, como parte de um pacote de estímulos à economia, que também inclui o empréstimo consignado para a BPC Barra Loas, novas linhas de crédito e o saque extraordinário do FGTS. Tudo isso nesse pacote para reaquecer a economia do país. O empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil, no entanto, ainda precisa ser regulamentado. Como falamos, esta regulamentação será feita pelo Ministério da Cidadania. É preciso definir diversos detalhes do seu funcionamento, como prazos, taxas e requisitos, Embora muita coisa já tenha sido revelada pelo governo federal. A expectativa é que esta regulamentação seja feita ainda neste mês de maio. Provavelmente, o Auxílio Brasil siga as mesmas normas do empréstimo consignado para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social do INSS. 35% podem comprometer o seu salário para empréstimo consignado, mais 5% para o cartão de crédito. Os juros devem ser em torno de 2% ao mês. O prazo de pagamento deve ser no máximo de 48 meses. Vejam que o prazo para pagamento deste empréstimo consignado para o Auxílio Brasil muda muito com respeito ao empréstimo consignado para BPC Barra Loas e também para beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas do INSS podem pagar o empréstimo consignado em até 84 meses, ou seja, 7 anos. Aqui para o Auxílio Brasil fala em 48 meses. Isso dá 4 anos. No caso do Auxílio Brasil e do BPC, o governo federal já adiantou que as taxas de juros devem ser baixas, considerando a situação de vulnerabilidade social dos beneficiários. Espera-se também que não seja necessário passar por análise de crédito, o que permitirá que mesmo negativados contratem as novas modalidades de empréstimo. Espera-se. Ainda não está definido, porque as normas ainda serão publicadas pelo Ministério da Cidadania. Mas deixe aí o seu comentário, o que você acha a respeito deste empréstimo, tanto para BPC Barra Loas, quanto para o Auxílio Brasil. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 12 de maio de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.